Aaaaaaah Suba figas Onde está aqui ninguém? Oh, mas deixa eu matar alguém Rati! Casa de banho, casa de banho Vai para a astronomia Ah não, está na próxima Ah porra Manda-me sem dar para a esquerda, vai 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 Para outro rato, para outro rato Está down, está down Está um janela Estão os dois da astronomia Manda-me Para casa de banho Por que está tão mal? Gatos por favor, eu quero aqui Gatos rouba aquilo, rouba aquilo Não gatos, vá lá, já me roubaste naquilo Oh mano, eu deixei o gato ajudar, me roubam Olha aí gatos, vós entregar AsG Traz-me um capo assim né? Não Ai 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 Só que cheguei Sobe, 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 sobe Boa ame Obrigado ame E aí E aí E aí Achei Eu acho que a gente está mal Acho que uma das horas Tá lá outra vez, Seteire Calma, acho que sim, calma Não estou a ver ninguém Não estou a ver ninguém Não estou a ver ninguém Zófia 2x5, Q1099 Siga, bebe Ah, quem me mova? Não, não Você está morto? Cato, entrei dentro da banheira, não acredito Está a closet No ar Estão atrás da mareta Não morreu Ok Acho que está dando um gajo Mano, que spa, sério, meu Óbvio é, mas não vai ser tão clássico, meu É, mentira Boa, gajo Estou 1x1 Eu vou adivinhar que eles têm 3 homers, né? O gajo matou 1, está 1 no CC, então um gajo vai embaixo Deixa eu jogar É 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 E que? Boa. 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 Com calma, gato, mano. Bem jogado. Entrando cá em cima. E onde? E onde? E onde? E onde? Na sala, na janela, onde eu ia dar a canal. Entrando nas fotos. Já tá lá dentro. Só tá na janela ou tá dentro? Não sei, ainda que eu tenho que distinguir. Abriu a janela só. Tá lá fora a dronar-te. Tem um estelete já cá por baixo. Casa de banho tá um. Casa de banho tá um. Casa de banho. Casa de banho. Preciso de uma ajuda mesmo gostosa. Então onde bem? Peronar-me. I'm reloading! Sledge. Sim, faro de banho tá. Batei um gato cá em cima. Tá, olha. Subiu agora as escadas. Subiu agora as escadas. Está o Sledge? Está o Sledge aí na sala. Mataste quem? Não sei. Acho que é aqui. Também estava no alçapão. Olha, está lá no Street Master. Alçapão. Está a mirar, gato. Não deis a cara para a porta. Também está lá o Sledge. Tem lá os dois. Sledge está a abrir por cima. Quero ter mais ar alçapão. Estás em cima do alçapão. Não mexer muito o Drone, Otmos. Deixa de acalse, Otmos. Está em cima do alçapão. O outro foi para a casa do Anho. Está a avançar para o corredor. Não. Não move, mano. Passa a linha. Está aí, gato. Está aí. Agora está a puxar o corredor. Mentira. Agora está... Está no corredor, mas está atrás. Não me fixe. Agora está na porta, literalmente. Pinga, pinga. Está a ava da revives. Eu também estava a dar. Agora está a ava. Está um gajo de cada metade. Alçapão. Está a sítio master, sítio master. Alçapão. Boa. O último está a alçapão, gato. Está a mirar em ti. Boa, gato. Estás a vivir, mano. Não está tudo perdido. Agora, quando tu morres, cala-te. Não começa a reclamar. Cala-te. Olhe a bala, olhe a bala, olhe a bala, olhe a bala, olhe a bala. Mano, é que tu mira não se cala, mano. F***. Citero, anda cá a ver se nota-se muito. Nota-se muito. Eu vou gravar isto, zé. Eu vou muito gravar isto, mano. Citero, nota-se muito. Eu vou ter os dois e ainda por cima. Eu vou ter os dois de monte de terra. Oh, mano. Cala-se. Mira-se. Mira-se. Se o tempo desta roda está no chão. Mataste-me? Lá, vejam as câmeras. Vejam as câmeras. Vejam as câmeras. O gato já não mata este tipo de gato. Zé, vejam as câmeras. Vejam as câmeras, vejam as câmeras. O Ricardo, o René. Só uma cena. Bora ganhar isto. Oh, Citero, Citero. Citero, Citero. Anda com os arísticos. É para o Mira ficar com os arquilos. Não, que eu vou-lhe matar na próxima ronda. Eu vou-lhe matar na próxima ronda. Anda lá, eu vou-lhe matar na próxima ronda. Pistola, gato, pistola. O estado de SMG? Está na direita, Citero. Direita. Oh pai, eu não quero jogar mais. Não quero jogar mais. Eu vou-lhe matar. Cinco heróis, gato. Oh gato, não. Ele deu esse. Ele deu esse. Ele deu esse. Oh gato, não. Oh gato, não. Oh gato, não.